Ó, aqui está o Golzinho, a Brasília, e agora aqui o nosso Fusca 1968, que vai ser revelado agora. Silêncio aí, Xuxu! Vamos lá. Bom, como vocês já viram, ele está com os paralamas errados, mas isso vai ser corrigido. Vou tirar a capa aqui. O capô ainda permanece o original, velho. Massa aqui, a defesa vai ser removido, mas por dentro ele está bem inteiro. Já dei uma raspadinha para dar uma olhada aqui. Aqui também, para ver se não tinha nenhuma camada estranha, mas aqui já está na lata já, ó. Não vai ter grandes surpresas. Aqui eu removi aquele retrovisor feio que tinha aqui, isso aqui, vou tampar esses dois furos que não tem retrovisor desse lado. Olha o danado aí. Tem muita coisa a ser feita. Motor aqui, deixa eu dar uma olhada, se não estiver muito quente aqui, ó. Aí está ele. Ele funciona, tá? Só está sem a bateria. E essa mola aqui que vai ter que trocar do capô, que ele não está parando. Mas, do mais, eu acho que vou ligar esse motor só depois que o carro estiver já pronto, né? Ali parece que, não sei se esse isolamento acústico é original, se não é. Então, enfim, nós vamos tirar tudo. Tem que ter uma certa dificuldade em fechar. O escapamento é aquele tipo do pé de boi, que é uma saída só. E é o símbolo original da Volkswagen ainda, não sei se vai dar para ver. Curioso. Mas ele aparenta não ser um pé de boi, não. Apesar de ser 68. Tem friso em todos os vidros. Janela basculante. Não tem podre aqui na... Aqui na... Onde fica a borracha. Blindex, ó. Aqui está uma bagunça que eu já estava mexendo ontem. Tirei o papelão de porta. E o que eu encontrei aqui dentro foi muita terra. Aliás, eu acho que até tem ainda. Essas... Essas caixas de ar aí já foram trocadas, né. E vai ter que trocar de novo, porque já está bem ruim. Aqui atrás está tudo uma bagunça, porque eu estava limpando. O que me surpreendeu bastante foi a... A integridade do... Do chiqueirinho aqui. Aparentemente está muito bom. Só aquele buraco, como não sei se é original. O que é aquilo? Até vou ver que tinha... Capiló por cima. Não sei o que é isso daí. Tem alguém que comenta aí que eu não conheço a música de Fusca ainda. É... Aqui onde fica a bateria também. Tem muita terra que tem que... Vou ter que lavar isso aqui. Buraco, né. Sualho, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, sai na mão, ó. Isso aí vai ter que ser, ó. Trocado tudo. As colunas... A caixa de ar também vai ter que ter trocado. Aqui no... Pé de coluna já encontramos algumas surpresinhas desagradáveis. Mas ali o chapéu de Napoleão está bem íntegro. Sem nenhuma avaria. O velocímetro ainda aparenta ser original. Quer dizer, é original porque a data é de 68, né. É... Os botões não são nem esse rádio, nem o cinzeiro ali. Aqui a tampa do porta-luva é. E esse bracinho nós vamos recuperar esses dois pés. Freio de mão não existe. Tá? Não existe. Trambulador também pra quê, né. Não tem. Não tem. Quer ver? Tá com folga, ó. Mas isso aí nós vamos ver depois. É... Bom, pessoal. Basicamente é isso. Agora eu vou dar uma lavada aqui nele. E... Dar uma raspada em alguns pontos aí pra ver o que que aparece de surpresa a mais, hein. Ó. Ah. Pode falar. Ah, eu vi isso aí. Não. Vamos lá. Vamos lá.